Então gente, em meio a essa vacinação contra a Covid, as unidades de saúde devem receber a partir de abril, tá? A partir de abril vai começar outra campanha de imunização, a campanha da gripe. A data foi informada ontem pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a expectativa é que sejam vacinados até o dia 9 de julho quase 80 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo a quem a vacina é indicada na rede pública. Caso de crianças menores de 6 anos e gestantes e idosos, entre outros. Então fique alerta, a gente já está antecipando, a gente está em março, mas a partir do dia 12 de abril vai começar outra vacinação no Brasil, que é a vacinação contra a gripe. Nessa primeira etapa, crianças menores de 6 anos, gestantes e idosos, entre outros, serão o grupo prioritário. A oferta da imunização considera os grupos que têm o maior risco de complicações ou mortes pela gripe. Situação que deve ajudar também de forma indireta na assistência contra a Covid, que vai reduzir a carga sobre o sistema de saúde. Vai evitar que pessoas cheguem num posto de saúde com a gripe e aumentar a demanda, a procura, né? A superlotação naquelas unidades de saúde. E outra coisa, se você toma a vacina da gripe, está imunizado da gripe, não fica a confusão. Porque como o vírus é muito parecido, a doença é muito parecida, os sintomas são parecidos com o da Covid, né? Às vezes a gente está com a gripe e corre, vai para o hospital, procura um médico, achando que está com a Covid e não é. É uma virose, é uma outra gripe, é um outro problema. Então, campanha contra a gripe a partir do dia 12 de abril. Então, campanha contra a gripe a partir do dia 12 de abril.